Tommy Hilfinger é uma das grandes marcas esportivas, fashion e modernas, jovens do mercado internacional. Seus discílios são sempre badaladíssimos, né? Como é esse? Que a gente vai conferir agora. Esse discílio aconteceu na última edição dos discílios internacionais e mostra um pouco das tendências, das principais tendências da marca para o inverno 2018. E você confere com exclusividade aqui no programa Via da Moda. Via da Moda 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?